Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Hoje eu inicio a viagem pelo Oscar dos anos 60, trazendo o top 10 dos ganhadores da categoria de melhor ator. Lembrando sempre que esse vídeo aqui inclui as edições de 1960 a 1969. O décimo lugar desse top 10 fica com a inexplicável vitória do Lee Marvin por dívida de sangue no Oscar de 1966. Interpretando dois matadores de aluguel, um do bem e o outro do mal, o Lee Marvin faz uma espécie de Jack Sparrow do faroeste, mas aqui só abusa das caras e bocas. O vilão até que é bom, por ser mais sério e temível, porém o anti-herói que domina a cena e não consegue ficar sentado direito no cavalo, só é engraçado pra quem ri de qualquer coisa. Pior que a academia tinha opções como o Richard Burton e também o Lawrence Olivier, porém fez a pior escolha possível. Depois de duas indicações, o Rod Steiger finalmente ganhou o Oscar de melhor ator pelo desempenho em No Calor da Noite, na cerimônia de 1968. No filme, ele interpreta o chefe da polícia local em constante choque com o policial federal, feito pelo Sidney Poitier. A química entre os dois dá o tom das tensões da trama e o processo de mudança de comportamento dele ao longo da história dá a base de muitos filmes que viriam tempos depois, como Histórias Cruzadas e Green Book. Agora, sinceramente, nessa, o Oscar pisou na bola. Se era pra indicar o Steiger ou o Poitier, que ficassem com o Poitier. Afinal de contas, não faz o menor sentido um filme que fala sobre racismo, você indicar o branco e esnobar o negro. Ganhador do Oscar de 1965, o Rex Harrison foi premiado pelo desempenho dele no musical Minha Bela Dama. No longa, ele interpreta um professor de fonética com a missão de fazer uma mendiga vendedora de flores se passar por uma dama da elite da sociedade. O humor cínico, aliado com a rabugice do personagem, cria um embate divertidíssimo dele com a Audrey Hepburn, além de momentos musicais maravilhosos, como, por exemplo, Why Can't a Woman Be More Like a Man? Agora, se ele merecia o Oscar entre todos os indicados, eu vou falar sobre isso daqui a algumas semanas. Ele podia ser canastrão, fazer caras e bocas, mas o Charlton Halston, em Ben-U, manda muito bem. No épico de 3 horas e meia do William Wyler, vencedor do Oscar, em 1960, o Charlton Halston conduz o filme com as suas maiores qualidades, o carisma e a força física. Apesar do talento para o drama não ser dos melhores, ele constrói um personagem inesquecível e que faz o público torcer por ele facilmente. Apesar do carisma imenso de ser um dos atores mais conhecidos do cinema americano, o Charlton Halston só foi indicado essa vez ao Oscar. Sorte a dele, que acabou vencendo. Antes de ser o avô do Peter Park em O Homem-Aranha, o Cliff Robertson ganhou o Oscar de 1969 pelo trabalho em Os Dois Mundos de Charlie. Apesar de algumas vezes cair em estereótipos de atuações de deficientes mentais, o Cliff Robertson consegue, nos melhores momentos do filme, humanizar o drama do protagonista com uma delicadeza comovente. A segunda parte da história, em que o personagem aparece curado, entre aspas, cria um contraste complexo para um filme que podia ter sido muito maior com um roteiro melhor. Nunca um personagem caiu tão bem a personalidade pública construída por um astro de Hollywood como aconteceu com Gregory Peck em O Sol é para Todos. Nesse filme problemático para os dias atuais, o Gregory Peck interpreta um pai de família, amável e respeitado pela comunidade, encarnando o que deveria ser o espírito do sistema judiciário americano, ao ser um advogado que defende um negro da injusta acusação de ter estuprado uma mulher branca. Nada mais simbólico do que o pretencioso bom mocismo dos Estados Unidos. Outro ponto questionável do filme é essa história do White Savior, ou seja, do branco Salvador, que chega ali para proteger o negro indefeso. Mesmo com todos esses problemas, não dá para negar que o Gregory Peck faz muito bem o personagem dele. O austríaco Maximilian Schell venceu o Oscar de 1962 em um dos primeiros trabalhos da carreira dele. No excelente O Julgamento de Nuremberg, o Maximilian traz um contraponto necessário para a história que acompanha o caso de importantes membros do judiciário alemão sendo julgados pelos seus atos durante o período nazista. Com muita paixão, o personagem dele mostra o que aquele julgamento representa para o povo da Alemanha e aborda como a ascensão do nazismo foi uma obra muito além dos apoiadores de Hitler, contando com a conivência mundial. Esse é um trabalho tão forte em que o Maximilian confere uma emoção genuína ao personagem que ele acaba por roubar a cena do verdadeiro protagonista, ou pelo menos do que deveria ser o protagonista do filme, que é o Spencer Tracy. O Sidney Poitier pode não ter feito o melhor trabalho ganhador do Oscar nos anos 60, mas sem dúvida nenhuma foi o mais carismático e o mais histórico. Quando ele entra em cena com aquele sorriso em uma voz nas sombras, não tem como não ser conquistado. A dobradinha dele com o grupo de freiras na tentativa de erguer uma capela no interior dos Estados Unidos rende momentos impagáveis e deliciosos, como a canção religiosa que o Poitier ensina para elas. E esse Oscar foi histórico porque foi a primeira vez em que o intérprete negro ganhou nas categorias de atuação principal. O Paul Schofield leva a medalha de prata desse top 10 pelo desempenho sensacional dele em O Homem Que Não Vendeu a Sua Alma. Ganhador do Oscar em 1967, o Paul Schofield interpreta Sir Thomas More, um católico fervoroso que se recusa a negar as próprias convicções para permitir que o rei da Inglaterra possa se separar da esposa para se casar novamente. Todo o comportamento íntegro e extremamente coerente do personagem é defendido com brilhantismo pelo ator, sempre cuidadoso na emissão de cada palavra de um roteiro excepcional do Peter Bolt. Mais do que um grande ator, o principal atributo do Bert Lancaster era ser um galã pra lá de charmoso. E ele explorou isso muito bem em Entre Deus e o Pecado, filme pelo qual venceu o Oscar de melhor ator em 1961. No filme dirigido pelo Richard Brooks, o Lancaster interpreta um malandro alcoólatra se aproximando de uma bela líder religiosa. Aos poucos, ele se torna um importante pastor da igreja, mas sem esquecer totalmente do passado errante dele. O astro se utiliza de um carisma apaixonante pra criar um sujeito indeciso entre os dois lados do título do filme, mas capaz sempre de achar um jeitinho pra conseguir conviver nos dois meios. Toda vez que ele tá em cena, Entre Deus e o Pecado ganha muita força. E o Elmer Gantry, o personagem dele do filme, é uma das figuras mais fascinantes criadas pelo cinema americano nos anos 60. É isso, tem outro top 10? Deixa nos comentários, a gente vai debatendo nos próximos dias. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem vídeo novo aqui no canal, e eu falo sobre quais filmes poderiam ter sido indicados ao Oscar se fossem 10 nomeados entre 1985 a 1989. A gente se encontra, até lá, tchau!